É aí que entra esse componente DAF no receptor C1. Esse é o receptor de complemento CR1 para C3B, aquele que foi gerado espontaneamente. O que esse receptor faz é ligar C3B. E o que acontece é, DAF impede a ligação do fator B a C3B. E temos o fator B se encaminhando para o receptor. Dá a viagem como uma muralha, impedindo o fator B de se ligar a C3B. E é claro, se ele não ligar com C3B, não vai ser mais suscetível ao fator D.